Neste domingo, ele veio ao nosso palco procurar uma namorada, mas não foi feliz na primeira escolha. José Roberto vem para uma segunda chance. Dessa vez vai, Eliana, certeza. Um momento de amor entre mãe e bebê. Nós vamos fazer um yoga baby. E estes casais mostram muita intimidade para confundir Nani People. Quem é de quem? Não sou de ninguém. Eliana, domingo, 3 da tarde, no SBT. Tchau, tchau.